E aí pessoal, ontem a gente trancou as cabras que estavam aqui na manga, hoje vamos soltar para o mato, a gente já soltou ali, eu fiz até um vídeo, mas faltou uma cabra, só estava os dois cabritinhos dela ali, dois cabritinhos fracos e a cabra faltou, aí ela está aqui no dentro da manga aqui, no canto que essas ovelhas vão, aí vamos lá, é um secadinho pequeno, está fechado vamos lá, vamos ver se a gente acha ela ou viva ou morta, está uma cabra boa, gorda, uma cabra da raça boé, é só você que se inscreva aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha, a suspeita é que ela esteja enganchada e se se enganchou ontem cedo, é difícil estar viva, mas se tiver se enganchada à tarde, depois só à noite ela pode estar viva ainda, vamos dar uma volta, é isso que nós achamos, acompanha. Acompanha aí o vídeo, para ver como vamos manchar essa cabra, os cabritinhos a gente já soltou, vamos aqui, vamos aqui os cabritinhos, subindo aí tudo, se a gente não bota esses cabritinhos na manga, ia dar trabalho para acostumá-los no mato né, mas hoje já saíram atrás das cabras, eles acostumados com elas direto. Vamos seguindo pessoal, acompanha o vídeo até o final, vamos ver como é que vamos marcar essa cabra, de achar a gente vai achar, ou de um jeito ou do outro, só se ela tiver saído, um cercadinho desse aqui, pequeno a gente acha, a gente vai achar rapidinho, a expectativa de vocês é para ver como é que a gente vai achar ela. A cabra aqui foi encontrada pessoal, vou mostrar para vocês como é que ela está. Está amarrada em que? Está enganchada, aí pessoal, se fosse no mato, se chamasse uma cabra morta. Veja como é que a gente perde animais, então veio o cara, o cara dele sumiu, roubaram, mas muitas das vezes é dessa forma. Olha a mão, oxe, e dessa altura, que quando é alto, beleza, mas deixa ele estar aí, dá o buraco. Olha o cagado que ela está feia aqui, seca, seca. Eita, mas não tem como ela levantar não, vixi, eu estou com muita força aqui, olha. Deixa ele morre mesmo. Bota o cachorro aqui e eu estou para baixo. Bota a senhora, não tem uma faca não, é não? Oxe, Jesus do céu. Não tem... Capu da mão dela, olha, olha, agora vai. Ela desce é porque não faz. Olha a mão, o jeito pessoal. 24 horas de jeito, hein? Só foi a multa aí. Uma cabra boa, rapaz, quase. Ela está sem força, olha. Vai estar desenganchada, depois ela vai beber, né? Não, mulher, se ela aguentar, não dá, não leva ela não, né? Ela vai beber. Vai dar de comer a ela que ela está com fome, né? De beber. Vai aguentar, a cara vai estar rindo, né? Meu Deus do céu. Dois cabritos dela. A gente só sentiu falta aqui os cabritos lá, sem mãe. Só temos outro e ficou ele lá, sem a mãe. Muita criação, o cara não sente falta de uma não, né? Pode sair daí, moça. Se você ia morrer aí, pode... Pode sair. Tranque ela para rir. O cara tem que trancar lá em casa, dar um comezinho a ela, para ela hidratar-se novamente, né? Ixi. Perdeu o jeito de andar. Meu Jesus. Se ela berrou, foi um outro cedo, o cabra não repucar, né? Nem leite criou. Esse cabrito não ia mamar, né? Esse cabrito estava mamando nela. De certeza. Aí, defeito. Se fosse mais maneiro, eu estava nas costas, mas um toidei o osso dessa. Eu também estou matando, estou podendo pegar a filha. Quando nós botamos ela por ali, eu acabo de buscar a moto, né? Leva ela, né? Essa mão não cair, é só. Não, mas não cai não, que não quebrou. Agora se quebra. Vai, rapaz. Salvamos, mas é um animal, pessoal. Desse tempo de seca, elas procuram se atrepar na sarra, ela está saindo umas folhazinhas, viu? Aí acontece esse... Esses imprevistos, né? É. Para ratar janela, que eu vou... Eu vou andando, vou buscar a moto, chegar ali no barrilho, nós levamos, né? Pois é, valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificações. Mais de um dia para o outro, a bicha acaba, né? É. Veja aí. Não sei. Se for, onde? Onde que era a minha força, né? Porque a bicha não estava no rio. Compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas cheguem no nosso canal, e no nosso vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E esse vídeo aí foi salvando o animal que a gente sentiu falta aí. Ah, sorte que não estava morto ainda. Está comendo folha seca aí, ó. Mais, rapaz. Deixa ela comendo aí para descer devagarzinho. Cada dia que a gente salva um animal desse aí, a gente prolonga. Diminui um pouquinho os pecados, né? Porque o sofrimento aí estava feio. Fome e sede. Chega lá e ela vai beber tanta água no mundo que vai cair. Essa mão não está quebrada, não. Não está chocaendo, não, tá? Essa aqui está inchada, ela está se arrastando, né? Bom, pessoal, valeu. Tchau e obrigado.